Eu já andava a namorar este livro há imenso tempo e recebi o este Natal e não revisti em, entretanto, pegar nenhum. Paperbacks from Hell, The Twisted History of the Seventies and Eighties Horror Fiction Escrito por Grady Hendrix e Will Erikson Que eu não sei porque é que não está acreditado na capa, só está acreditado lá dentro O Grady Hendrix foi quem escreveu dois livros muito aclamados para quem costuma ler horror mais moderno Estão aqui na capa, é o Horror Stock, que é aquele livro que se vocês seguem canais internacionais Que parece que tem uma capa saída do catálogo do IKEA E o My Best Friend Exorcism, que foi traduzido o ano passado para português e ninguém falou sobre isso E eu ainda estou chateada por ninguém ter recebido o livro, ou eu não ter visto ninguém a receber o livro A falar sobre o livro, porque acho que deve ser bastante interessante, especialmente para quem gosta dos anos 80 Paperbacks from Hell Este livro retrata um bocadinho do que foi a ficção de horror entre os anos 60 e 90 nos Estados Unidos Paperbacks from Hell, porque normalmente os livros de horror eram livros de paperback Muito como estes aqui atrás que eu tenho do Stephen King E que eram livros que eram produzidos de maneira maciça, ou macificada, macificada se calhar E que a ideia era estarem sempre a sair Eram livros que estavam... não são livros de livraria, são livros de supermercado e de lojas de conveniência Em que o tempo deles nas prateleiras é bastante limitado São livros que estão durante um tempo nas prateleiras e depois desaparecem e nunca mais os veias A não ser depois quando começam a aparecer livros destes que nos vão contar sobre esse percurso do que é o horror É muito interessante, eu achei bastante interessante o livro Acho que para além de falar sobre as capas maravilhosas que estes livros tinham Está dividido por géneros Há aqui capas que são completamente horríveis Algumas horríveis porque são mesmo feias Outras horríveis porque... Olhem esta fofura, este torcinho de poluça Pois, e portanto, dá para imaginar o tipo de história que é, não é? Para além de falar sobre, obviamente, sobre as capas Sobre o tipo de... e quão as capas influenciaram, muitas vezes, a compra dos livros Fala também das histórias que influenciaram o género e que modificaram o género E, portanto, vocês sabem que eu gosto imenso do horror Eu já tinha lido o Monster She Wrote, ano passado Aliás, este livro recebeu bastante em 2017 O Monster She Wrote, ano passado, portanto, este já é o mais antigo Uma das outras coisas que eu gostei bastante foi o humor com que estas coisas foram escritas Porque tem um pouco de humor na medida em que é-nos falado de livros Que, às vezes, podem ter opções horríveis No género Opções racistas, machistas And so on, and so on E a maneira como os autores não estão diretamente a criticar, mas estão a expor o ridículo Do que é algumas dessas histórias Mas, no entanto, a demonstrar que elas foram, de alguma maneira, relevantes para o género E não quer dizer que, neste momento, não são aquilo que as pessoas gostam ou aquilo que as pessoas consomem De certeza que ainda há para aí grupos a querer consumir esse tipo de histórias Mas eles não são puritanos ao ponto de Ai, não leiam isto porque é assim Ou isto era muito mal Dá espaço ao leitor para fazer as suas escolhas Se acha que isso é algo que quer ler Se acha que isso é interessante Ou se acha que essas escolhas são todas mesmo muito más Que é melhor mesmo não ler Portanto, achei essa parte muito interessante Obviamente que foi um livro que me fez criar mais uma lista de livros que eu vou querer ler Fora aqueles que, obviamente, que são livros que já fazem parte de quem gosta do horror Que deveria ler Bem, quem gosta do horror não deveria ler Ninguém é obrigado a ler nada Mas se forem pessoas que estão curiosas com os clássicos Ou livros que influenciaram aquilo que o horror é hoje Definitivamente devem ser livros que potencialmente poderão estar nas vossas listas de leituras Como Rosemary's Baby O Exorcista E este The Other Que são, eles dizem que foram três livros que foram extremamente importantes Para o boom de literatura de horror no início dos anos 70 Final dos anos 70 e início dos anos 70 O The Other eu não conheço O Exorcista e Rosemary's Baby são absolutamente geniais E sem dúvida que se nunca leram ou se nunca viram as adaptações As primeiras adaptações cinematográficas Se tiverem o mínimo de curiosidade com coisas de horror Aliás, se estão a ver este vídeo é porque em princípio terão o meu mínimo de curiosidade com coisas de horror Ou então gostam de me ouvir Qualquer uma das coisas é válido São livros ou filmes a explorar O que é interessante é que alguns destes livros estão a ser neste momento Alguns não todos Estão a ser reeditados Pela Valen Quirk Books E pela Quirk Book Que são duas Este livro é da Quirk Book Qualquer um deles são São duas pequenas Ou relativamente pequenas editoras americanas Que estão a fazer reviver este género E eu acho isso extremamente interessante Até porque estão a permitir que alguns destes livros que só existiam Nestes paperbacks antigos Como, portanto, esta página Tem várias Que passem também a existir em formato e-book O que faz com que eles estejam acessíveis a muito mais pessoas Obviamente que O Draws Também é um horror É um dos livros que aparece aqui A explorar um tipo de horror relacionado com animais Estes dois que eu já vos mostrei há bocado São dois que eu quero bastante ler Acho que são completamente horríveis Que é o The Rats e o The Fog Do James Herbert Que é um autor inglês Devem ser, acho que são mesmo, mesmo, mesmo Com um bocadinho de body horror Portanto, horror Eu não sei traduz com o português Provavelmente com corpos mutilados e coisas assim Que não é bem a minha onda Aliás, até existe depois Aqui mais para a frente Um outro tipo de horror Que eu já achava que não era a minha praia Depois de ver estas descrições Definitivamente não é o tipo de horror que eu quero ler No entanto, há aqui alguns como Por exemplo, o Hell House Do Richard Madsen Que é uma casa assombrada Uma história de casas assombradas Uma das histórias mais mencionadas De histórias, de fato Casas assombradas Do House Next Door Que acho que também é muito bom É um dos celulares Estássemos os que eu quero Ler estes O do Amityville Horror Eu, por enquanto, estou interessada no primeiro O Amityville Horror É do Jay Hansen Pois há aqui um Que eu tenho Ainda não sei se mesmo Se quero ler Porque, sinceramente Os temas abordados Não são muito bem Há aqui toda uma parte sobre Weird Science Também não é bem a minha onda Mas já Portanto, tudo o que vai mais Em drogótico Já é mais a minha praia E este é o livro que eu estava a falar Flowers in the Attic De V.C. Andrews Não sei Eu já vi este livro A ser recomendado várias vezes Mas Incesto Não é bem apropriamente De uma coisa Que eu acho interessante Mas de qualquer maneira A entrevista com o vampiro Da Anne Rice E toda a série dos vampiros da Anne Rice Que tem Tive um impacto muito grande No género Mas Somente de uma maneira de ver Os vampiros de maneira diferente Este é o outro que eu estou a mancar Bastante Por escolher O Faithful Dream Tentaste de tentar dizer coisas E não conseguia dizer Do George R.R. Martin E eu acho que não é só escrito por ele Acho que é escrito por uma senhora também Passa-se no século XIX Num barco de rio Com Vampiros que são jogadores Parece-me ser muito interessante E depois Obviamente Todos aqueles que têm Um bocadinho Um toque Do sul São livros que me atraem E portanto Este autor O Michael McDowell É um autor que me Atrae bastante E eu estou a ler este O Blackwater Que inicialmente Foi dividido Em seis livros Mysterious Saga Of The Caskey Family Passa-se por trás Se o posto Numa cidadezinha Como Rio Existe uma Cheia E depois Parece uma mulher Mysteriosa Que vai mudar A família Caskey Que vai mudar Muita coisa E Será que ela é mulher? Será que ela é algo mais Do que uma mulher? Está a ser uma ótima leitura Ele tem também O The Amulet E aqui O Elementals Estes livros foram Recentemente Reeditados Com novas edições E Obviamente Que eu vou querer Lê-los A todos De October Country Do Ray Bradbury Não é propriamente Um livro esquecido Ray Bradbury Não é um autor Esquecido E acho que é Assim Dos últimos Dos que aparecem Aqui Porque depois Isto entra No Em ficção Que vai beber aos mitos Dos nativos Americanos E Branco Se inscrever Sobre nativo Americanos Geralmente Dá-se um mau resultado E mais interpretações Obviamente E depois entra no Splatterpunks e, yeah, Serial Killers e Super Creeps. O Splatterpunk é mesmo o tipo de horror que eu não gosto, é um horror muito sangue de esguichar, violência, às vezes sem razão nenhuma. No entanto, tinha aqui um livro que eu tenho por cá, este livro do Book of Blood, do Clive Barker, que eu irei ler porque o tenho e porque quero ler, mas não é um género que me chame muita atenção. Obviamente que o Red Dragon, do Thomas Harris e toda esta série, óbvio, óbvio, que é muito bom, extremamente violento, sem dúvida que entra na onda do horror. Aliás, eles começam a falar que depois isto foi o quê? No final dos anos 80 começou-se a desenvolver mais um horror mais ligado a thrillers e que isto também foi a queda, um bocadinho a queda do horror que nos anos 90 e também a parte das pequenas editoras que tinham estes paperbacks acabaram quase todas por desaparecer. Aquilo que ficou foram autores muito conhecidos, como o Stephen King e uma série de outros, alguns que eu ainda não li, outros que são nomes que eu conheço e alguns que quero ler, mas a minha parte destes autores e destas histórias queiram no esquecimento. Algumas não faz mal nenhum terem caído no esquecimento porque não há nenhuma grande coisa coisa que se aproveite delas, no género histórias demoníacas e histórias com demónios ou com o diabo e que tinham uma grande obsessão por objetos fálicos e... o diabo e... depois fez a transição entre o horror e o erótico também, também houve aqui uma altura que isso fez isso. Da mesma maneira como é nesta altura, é nos anos 70 que se faz a transição entre o gótico... o gótico e o Southern Gothic e os romances de época surgem nesta altura. E os romances de época que estão ali entre o romance de época e os romances de época que surgem nesta altura. E os romances de época e o erótico, portanto... é tudo nesta altura. Nada é novo, nada é novidade. Estamos sempre a ler o mesmo. Não sabemos é isso. Eu gostei imenso de fazer a leitura deste livro do paperbacks from hell. Obviamente que me deu mais uma perspectiva muito interessante sobre uns géneros que eu gosto bastante de ler. A lista de livros foi aqueles mais ou menos aqueles que eu vos mostrei. Não são assim tantos quanto isso e a parte deles até já estavam na minha lista de leitura. Mas é sempre bom fazer este olhar para trás. Obviamente que se tiver que comparar gosto mais da perspectiva do Monster She Wrote. Mas são perspectivas completamente diferentes. E para fazer este livro está mais focado em géneros de horror. e diferentes tipos de horror do que propriamente o Monster She Wrote, que está mais focado em autoras e qual foi a sua importância no género. Ou nos vários géneros, porque aquilo também falava em ficção especulativa. Enquanto que este se foca mais no horror. Portanto... Acho que qualquer... Se algum deles vos soa interessante, apostem. E leiam, porque são boas leituras. Até o próximo vídeo. E aí Eu não posso perder o quê? E aí 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 Obrigado.